Olha só que impressionante, Maria, conforme colocamos aí na abertura do SCC Meio Dia, um assalto impressionante registrado em Blumenau. Bandidos entraram em uma tabacaria e realizaram um roubo. A mão armada, o Paulo César está com a gente ao vivo e vai trazer todos os detalhes agora. PC, bom dia pra você e uma quarta-feira acima do ótimo, meu jovem. Bom dia. No mínimo, acima do ótimo, meu jovem, Cleiton Ramos. Bom dia pra você, bom dia pra Maria Estela, a todos também. O assalto aconteceu na noite desta terça-feira e os criminosos chegaram armados aqui a esta tabacaria, na região norte da cidade, pouquinho antes das 10 horas da noite. Três ladrões armados chegaram rapidamente, invadiram o estabelecimento, renderam funcionários e clientes. E daqui, Cleiton, roubaram dois notebooks, roubaram um notebook, dois aparelhos de celular, dois smartphones, roubaram também narguiles e levaram três mil reais. Todo o dinheiro, a movimentação do caixa de todo dia, os criminosos conseguiram levar. Foi uma ação criminosa rápida, durou aproximadamente 10 minutos e eles conseguiram escapar da polícia. Informações aqui dos funcionários, ninguém ficou ferido, não houve violência física, eles conseguiram fugir em direção à BR-470. E eu conversava agora há pouco também com um dos funcionários e ele me disse o seguinte, essa foi a primeira vez que esse estabelecimento foi alvo dos criminosos. E eles também contam que falta policiamento ostensivo aqui na região da Itoupava Norte. Voltamos agora ao estúdio. Valeu, PC.